Meu caro irmão, minha cara irmã, hoje nós vamos refletir um trechinho da carta aos hebreus, no capítulo 11 e a carta diz o seguinte, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê, foi ela que fez a glória dos nossos antepassados, foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia, foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa, porque tinha esperança fixa na cidade, assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto é Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje eu gostaria de fazer com você uma pequena reflexão sobre a fé, mas tomando emprestada essa ideia da carta aos hebreus, porque a carta começa assim, A fé é o fundamento da esperança. Uma das músicas que foi cantada na minha ordenação sacerdotal, dizia exatamente isso, Espero em ti, Senhor, quando eu vejo que os lírios não tecem, mas vestem roupagens de luz. Então, é a fé que sustenta a esperança, né? Eu sei que Deus não vai me abandonar, Eu acredito nisso. E diz mais ainda a carta aos hebreus, A fé é uma certeza do que não se vê. Se você visse tudo, tivesse uma prova racional de tudo, não precisava da fé. A carta cita Abraão como modelo de fé, e é uma boa lembrança. Veja bem, Abraão deixa sua terra, deixa sua pátria, e vai buscar uma terra nova, acreditando apenas na palavra de Deus. Acreditando numa promessa divina. Ele tem certeza? A certeza que ele tem é dada pela fé. Não é uma certeza científica? Ele sabe que Deus não vai abandoná-lo. E olha que Deus contraria muito a lógica humana, né? Por exemplo, Abraão só vai ter um filho na velhice. Na velhice, humanamente falando, ninguém tem filho. Mas o que é esse humanamente falando diante da grandeza de Deus? É nada. Então, quando assim, aparentemente já não há solução, Abraão sabe que na última hora Deus vai dar um jeito, Deus vai solucionar aquele problema. E solucionou. Abraão fez nascer de um filho, Abraão foi ter o seu filho na velhice, que é Isaac. E aí a coisa começa a andar. Mas, então, um belo dia, Deus fala com Abraão, olha, você vai sacrificar o seu filho. Ele já custou ter esse filho na velhice? Agora vai sacrificar o filho? Será que Deus está ficando doido? Não, Abraão mostra mais uma vez que é importante obedecer a Deus, porque Deus não vai abandoná-lo. Deus não vai desampará-lo. Então, a fé é a certeza antecipada, né? De realidades que não se vê. É a certeza de já possuir aqui a salvação. Nós temos a certeza pela fé, não é por outra razão, que Deus confia em nós e quer nos levar para o seu reino, né? E quer que nós sejamos cidadãos desse reino. Claro que nós estamos num mundo muito cheio de segurança. A gente quer muito ter até uma neurose com relação à segurança. A gente quer ter segurança de tudo, né? Quer saber tudo. Você quer estar acordado para ver a hora que você dorme. É uma imagem interessante. Você quer estar acordado para ver a hora que você vai dormir. Não, não tem jeito. Tem hora que você simplesmente desaparece, né? Dorme. E nesse sentido também a morte é um sono, né? Você dorme, você não tem mais controle de nada. Só Deus que vai conduzir a sua existência, a sua vida. Ter fé é acreditar para além de todas as evidências. Mesmo quando o médico fala, olha, está desenganado, não tem mais conserto, não tem mais remédio. Tem gente que tem fé. Não, a fé ainda é uma força, né? O povo diz que a fé é a última que morre. A esperança é a última que morre. Vejam bem, tem uma música popular brasileira que fala, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. A fé me dá firmeza para caminhar. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando as nossas certezas estão abaladas, mesmo quando a gente não tem muito indicativo de que é por ali, a fé te ajuda a caminhar, ela te dá força, ela te sustenta, ela te ampara. Por isso fé não é luxo, fé é uma necessidade. E nós devemos pedir sempre a Deus o dom da fé, que Deus aumente a nossa fé, que nos ajude a ter fé, porque sem ela tudo fica mais difícil, não é? Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e que você seja como Abraão, um homem de fé, uma mulher de fé. Fique com Deus.